Música Sagrado coração de Jesus, atravessado pela lança, tem de piedade de nós. Essa ejaculatória nos mostra, nos leva a rezar três grandes momentos que partilho aqui com vocês nas catequeses do Sagrado Coração de Jesus. Uma delas é que do Sagrado Coração de Jesus brotou sangue e água. E essa narrativa, essa revelação que o Sagrado Coração de Jesus se coloca sangrando por nós é mostrando a entrega até a dor mais profunda. E o sangue é sinal de dor, mas é também sinal de vida. E também por isso, algo é revelado e narrado como um transbordar de água, como fonte de água viva que já vimos nas catequeses anteriores desse nosso modelo e projeto das Catequeses do Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, quando é atravessado pela lança, continua se doando, continua jorrando e dando presentes para nós. Presentes no sangue, que parte é em dor, mas parte e muita dela é vida, e presente na água, símbolo do batismo, símbolo da salvação, símbolo da purificação. O Sagrado Coração de Jesus, quando mais sofre e é atravessado pela lança, e é sofrido de novo e apunhalado, ele continua se doando, continua nos presenteando. Outra lição dessa ejaculatória é que o Sagrado Coração de Jesus sofreu porque tinha uma mão que empunhava a lança. E essa mão que empunhava a lança e desferiu o golpe fatal em Jesus Cristo, em seu coração, perfurando-o e matando-o de vez, ou seja, tendo cabalmente a revelação de que Deus morreu em Jesus para ressuscitar por toda a humanidade, é uma mão que segura a lança. E aqui eu não coloco apenas a mão daquele centurião, daquele guarda romano, obedecendo ordens e lanceando Jesus em seu coração. É a mão da própria humanidade que continua fazendo Jesus sofrer quando não vive a plenitude da santidade a que somos chamados. Essa mão na lança continua lá e é também a nossa mão. É a mão na bandeira do mau espírito que leva o mundo a ser um mundo menor, a ser um mundo menos digno do amor de Deus. E outra grande lição é a chaga que permanece. Nós vamos ver lá na narrativa de Jesus ressuscitado que a chaga do seu Sagrado Coração, do seu lado esquerdo, continua presente e viva mesmo com ele ressuscitado. É ali que Tomé pede para tocar, para ver o ressuscitado, se é mesmo Jesus, é tocar na sua chaga. Então as dores de Jesus permanecem em sua ressurreição de um modo mais leve, mais brando, mas como um símbolo e um sinal de que nós o machucamos muito. Nós ferimos o Filho de Deus, nós ferimos a Deus mesmo quando o máximo do pecado aconteceu e crucificamos o bem amado, e crucificamos o Sagrado Coração de Jesus. Essa lança, então, o sangue e a água e a chaga que permanece, seja para nós um grande sinal do que não fazer para que o Sagrado Coração de Jesus não sofra mais. Sagrado Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Ó Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito toda confiança e esperança. Vós, que sabeis tudo, que sois o nosso Salvador, que fizeste o cego ver, o surdo escutar, o paralítico andar, o morto reviver. Olhai também minhas aflições e angústias. Bem sabeis como preciso da vossa bênção e da vossa proteção. Vos peço pela água e o sangue, que jorraram do vosso divino coração na cruz. Amém. Abençoe-vos o Deus da vida, e que misericórdia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.